Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vê, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos para sempre, afinal devemos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre, afinal devemos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre, você pode estar longe Longe sim, mas por te amar sim Sinto você perto de mim Quero ter você pra sempre Não importa o tempo aonde for Eu vou levar dentro de mim o seu amor Sentir o seu calor pra sempre Amigos para sempre, afinal devemos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre, afinal devemos ser 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 Sua vida abençoa, vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi, disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre, amigo, sim, se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar A sua vida abençoa, abençoa, vou correr por você até o fim E assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão meu, valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar A sua vida abençoa, abençoa, vou correr por você até o fim E assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão meu, valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos, até depois do fim Valeu, amigo Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa, vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse ver das que eu mereci Então pra sempre, amigo, sim Se Deus quiser